Aí pessoal, fazendo isso aqui ó, vou puxar o contrapiso agora, estou colocando agora o piso no lugar, tá? Vocês que curtem o canal, se inscrevam no canal, dão like, vou mostrar pra vocês aqui a colocação desse piso aqui em cima do contrapiso, na hora que você termine de colocar ele e fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau.